Rapazes, pra quem acompanhou o nosso primeiro episódio de Vampiro vs Lobisomem Viu que começamos a construir uma nova casa E ela tá começando a pegar forma Olha que legal que ela tá ficando Ainda tá faltando alguns detalhes e algumas coisas básicas que eu vou tá fazendo Porém hoje, vamos começar o nosso objetivo Que será se transformar em um lobisomem Salve galera! Beleza! Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um incrível episódio Da nossa nova série de Vampiro vs Lobisomem E por que que tem esse Crystal Raven atrás de mim, cara? Mano, parece muito um dragão Ele tá querendo me atacar, cara Eu vou pegar ele aqui no fart Espera aí, ele tá com pouca vida Vamos ver o que ele dropa quando a gente mata ele É, ele dropa XP Parece que começou a aparecer várias dessas criaturas aqui perto da nossa casa E pelo que eu dei uma pesquisada Ele é do mod Lequators E pra gente estar domesticando um dragãozinho daquele A gente ia precisar fazer esse Gerald Egg Que é bem complicado de fazer Então por agora não dá pra gente domesticar aquele dragãozinho Mas quem sabe no futuro Mas bom, galera, pra quem não viu o primeiro episódio Eu tava perguntando pra vocês Qual time vocês queriam que o que vocês seriam? Time Lobisomem ou time Vampiro? E como tá passando na tela pra vocês aí Parece que vocês escolheram, obviamente, Lobisomem Vocês comentaram muito Teve quase 800 comentários E 90% foi só de Lobisomem, cara Mas fica tranquilo que a gente pode também no futuro virar outra coisa, tá? Não é só porque eu sou Lobisomem agora Que eu não posso virar um Vampiro no futuro Ou um híbrido Ou até mesmo um caçador Posso virar qualquer coisa no futuro Mas agora eu vou virar um Lobisomem E hoje, o que eu decidi fazer? De primeiro, eu já comecei a mexer um pouco na minha casa Eu deixei ela um pouco mais organizada, né? Pra gente conseguir fazer as coisas tão bonitinhas e tudo mais E eu tava andando um pouco pelo mapa Pra gente encontrar algumas coisas E eu encontrei vários lugares que eu vou tá indo com vocês Pra gente ver hoje Eu encontrei um lugar Onde tem uma floresta de Vampiro e Lobisomem Uma casa diferente Então eu vou reunir os garotos que tão no servidor aqui Pra gente fazer a nossa primeira aventura da série E entrar na floresta dos Vampiros e Lobisomes, cara Que tá bem pra essa direção Antes eu queria pedir pra você que curtiu a ideia da série Meu Deus, deu o Lobisomem atrás de mim Meu Deus, galera Vamos correr daqui Mano, do nada apareceu um bichão aqui, né? Que isso? Lobisomem aparece de dia também, cara Que perigo Como eu tava falando Antes eu queria pedir pra vocês que curtiram a ideia da série Pra apoiar deixando o seu like E também passando no canal de todos os participantes Pra trazer informações pra mim Porque logo mais vai começar a formar times E a gente precisa... E tá muito forte É basicamente isso Bom, e pra quem não viu o último episódio O nosso cachorrinho acabou morrendo Então o pessoal do servidor acabou me dando um aqui novo Que dá pra gente fazer o que a gente quiser Eu só vou pegar aqui um stick Pra gente domesticar ele da forma certa, ó Dá pra gente mudar aqui Pós, dá pra gente mudar a textura Eu vou mudar a textura dele, eu acho, galera Aqui, ó Textura e index Eu vou colocar essa daqui Será que mudou a textura dele? Ah, dá pra gente mudar a textura? Colocar mais Cara, dá pra gente colocar várias texturas No nosso cachorrinho Que bacana Nossa, ele ficou parecendo uma raposa Mas é esse daqui Gostei Cor azulzinha, cara E o nome dele Em recordação ao nosso querido cachorrinho Que morreu no último episódio Vai ser que sei, mano Agora ele vai poder ir com a gente Pra ele não ficar aqui e morrer Mas beleza, galera Como eu não consegui muita coisa ainda Eu vou pegar as coisas que eu tenho aqui Que pode ser importante Pra gente estar levando E junto com os garotos Eu vou tentar ir atrás da floresta E também dar uma minerada Deixa eu ver Gente Onde vocês estão? Vamos chamar eles aqui Será que eles estão fazendo algo tão importante? Ó Tem um vaca Tem um miojão Tem um romano E tem um droidek no servidor Tô chamando eles, galera Eu vou tentar fazer um encontro No segundo episódio já mesmo Pra gente conhecer um pouco dos participantes E saber o que eles querem ser na série Tá ligado? Tá, parece que eles estão perto Daquela casa que eu marquei o waypoint Ó Naquela casa nossa Dá pra gente estar usando o journey map Teleportar lá pra vila Porque aqui é o lugar mais perto de todos Eu tenho que ser só um pouquinho mais rápido Porque tá ficando a noite E como vocês já viram A noite O negócio aqui fica tenebroso, meu parceiro Eita Tem uma casa gigantona aqui Ah Foi aqui que o Romano tinha falado pra mim, galera Olha aqui o tamanho dessa casa Daria até pra gente morar nela Porém Parece que alguém já passou por aqui Só vou matar esse bicho aqui Eu quero saber o que ele dropa Ele dropou só couro da última vez Vamos ver se ele dropa algo diferente É, ele dropou só couro por enquanto Eita, mano Dei de cara com o lobisão pequenininho Deixa eu correr daqui antes que ele me mate Cadê meu fiel escudeiro? Tá junto comigo Vou até pegar essas canas aqui Pra gente fazer mesa de cantamento no futuro já, cara Ok Agora eu preciso saber Onde tá o Romano O Miojão E o Aente Vaca É, no final das contas A gente acabou decidindo De se encontrar aqui na vila Eu acho que vai ser até mais fácil Porque assim A gente espera E vai direto pro lugar Que a gente vai querer ir Que tá Nossa, 900 metros Tá aqui, mano Longe pra caramba Vamos esperar os garotos aqui Olha, entrou muita gente, mano Dá pra juntar geral E aí, mano do Che Fala, rapaziada Demoraram, hein Ah, voa Você tem que ver o tanto Tem que ver o tanto de bicho Que tem ali atrás Imagina, imagina Ô, mas rapaziada O que vocês acham da gente direto hoje Ir lá naquela floresta nova Lá onde tem os vampiros e lobisomens Hum, eu acho uma boa ideia, hein Rapaz do céu Essa floresta eu nunca ouvi falar não, hein Falar pra tu Cara, eu também nunca Eu não sei muito de lá, na real Mas Eu sei que lá A gente encontra tanto lobisomem E vampiro Nos mesmos lugares Eu vou fazer Uma espadosa aqui Pra mim ficar forte Faz machado Faz machado É mais forte Mas só uma dúvida aqui Já que Lá tem lobisomem e vampiro Por que a gente tá indo pra lá Sem proteção nenhuma É, então É porque eu não tenho mineiro Não tem nada, cara Por enquanto Não, então A hora que eu encontrei uma caverna, mano Eu fui entrar nela Tava quem lá? Tava o mano romano, mano Ô, vamos pra lá antes então, mano A gente pode tomar mineiro E a gente se prepara pra ir pra floresta Tem um templo lá Tem um templo lá Tem um negócio diferenciado lá, véi Tem um negócio diferenciado lá Ô, vamos lá Vamos chamar o pessoal Pra ir junto com a gente, mano Bora, bora Cadê o... O mano do Vaca Tava também Tava querendo... Tava vindo pra cá, hein Cadê chama ele? O que é isso aqui? Não, tem resíduo aqui Toma, toma um tapa aqui na nuca Oi, popô feio Ah, esse barragem tá atirando, véi Vou matar ele? Não, tô brincando Sacanagem Ainda não, ainda não Não, não vamos não Sacanagem, sacanagem É Vocês viram mandar um gazinha, rapaz Olha que bonitinho que ele é Ah, o meu eu deixei em casa Porque senão eu ia morrer Tinha muito bicho lá Ah, eu deveria ter deixado o meu também, né, véi Eu esqueci de fazer ele aqui Mano, tá geral aqui, véi Dá pra gente juntar todo mundo e ir pra lá Cadê o agente Vaca? Falta só o mano do Vaca aí agora E aí, Chico, é uma vez de ré, Chico? Mano, me perdi numa floresta sinistra No meio do mato, mano Não fala isso não, rapaz Floresta é lobisomem Fala isso, pelo amor de Deus Debaixa até o coração mais forte aqui Olha aí, olha isso aí Essa parada de floresta aí, mano Não curto não Não curto não, não gosta não O último tio meu que foi pra floresta, véi Não voltou bem, não, véi Eu também lobisomem Mas, rapaziada Então é essa daí que eu quero ir, então Eu tenho uma proposta pra vocês hoje Eu não sei se vocês querem ser lobisomem ou vampiro Isso não importa agora também Mas eu encontrei a localização da onde fica a floresta dos lobisomem e dos vampiros E dá pra gente ir lá junto e ver o que tem de boa nessa floresta, mano Gostei, gostei Gostei, boa ideia, boa ideia Só que a gente vai assim, sem nada mesmo Ah, tem um Chicão aqui, vai ser nosso guarda aí Ah, beleza, vai na frente, hein, Chico Na dúvida eu te boto meu jão de isque e vai, mano Oh, eu topo, eu topo, eu topo Não, mas o Chico, o Chico é uma vaca Eu topo, eu topo, eu topo Bora, bora, bora Ah não, véi, mas eu acho que vampiro prefere mais vaca do que miojo, véi Eu acho Deixa eu falar pra vocês, não tinha aquele templo que vocês falaram? Ah, tem, é pra cá, ó É aqui perto da minha casa, aqui, ó Vocês querem vir? É perto daqui? É Só que é perigoso Vamos lá então, tamo em quatro pessoas, a gente consegue acabar com isso lá Ah, o cara aí, ó, full encantamento e espada e tal, assim O Chico é o guerreiro do grupo Ô galera, mano, eu tô com uma suspeita aqui, mano Eu tava numa casa, lá no meio do bioma dos vampiros, dos lobisomem E aí, sem querer, eu tô me abordindo no pescoço, mano Não, não fala isso Ah, não Miojo, você não mordeu ali não, né, Miojo? Não, pelo amor de Deus, véi Eu não sou vampiro não, filho, sai fora Vocês tão me seguindo, rapaziada? Peraí, tô chegando, tô chegando, tô chegando Ó, rapaziada, aqui, apresento-lhe vocês a minha casa Tem mó proteção de lava já, ó Vamos ver essa casa aí Paredão de lava Ah, ó, casa de tia dele Ô, e aonde fica o lugar que vocês falaram? Apresento para vocês o Joseph Grace Não, ele gosta de, gosta de bife É aqui embaixo, ó Já tem logo uma escadinha aqui, ó Você viu o que ele fala, tipo, o cachorro gosta de bife, né Pra mim, né, mano? Você vê o que ele fala, né? Piora, hein, Piora, hein, Chicão Você foi uma indireta pra você se assar Perdoe-me, perdoe-me, meu amigo Aqui, ó Cheguei, família Cadê? Falta só o Chicão Vamos, galera Bora, bora, bora Bora, galera, vamos lá O Chico faz a frente hoje Eu vou pegar esses aires aqui pra mim Ó, eu preciso de airo também, velho Tô sem armadura Ó, roubando o Nacaru do meu ferro Ó, tem airo aqui Vou pegar também, finalmente, contrai airo Ó, olha, olha essa rapaziada Ô, galera, galera Pera lá, velho, pera lá Tem a caverniteira aí Ó, amizade isso aqui, né Amizade Cada um com o seu aí, rapaziada Poxa, o cara descobre o lugar Nem os guris querem me roubar, meu ferro ainda Rapaziada Aqui, ó, rapaziada Se dividir, tem espaço pra todo mundo Galera, só que eu achei aqui, mano Diamante Eu achei prato e diamante aqui embaixo, mano Mentira, velho Diamante? Não pega não, não pega não, Chico Isso pode, deixa que eu pego pra você Não, eu queria, eu queria falar nada não Mas a caverna é... É isso, é isso Galera, tá, mas o foco, o foco, galera O foco aqui é outra coisa, né, garoto Mano, eu só tô pegando aqui uma armadura Porque eu acho que se a gente entrar nesse negócio aí que vocês falaram Peladinho, a gente vai voltar pelado Exatamente Tem uma mega porta ali Eu acho que é o templo de vampiro Hã? Tem templo de vampiro? Eu tô achando Eu nem sabia que tinha templo de vampiro, velho Como assim? Como assim templo de vampiro, meu irmão? Ficou aqui na caverna? Ali em cima? Ah, eu vi a entrada ali, velho Ô, vamos se equipar nessa caverna, então E daqui Bora, tô já fazendo Já tô pegando ferro aqui Tô fazendo mais É, vamos se equipar Isso daqui A gente vai na floresta rapidão lá Rapaziada Aqui é o lugar, ó Bem aqui na frente, ó Olha aqui a porta, que da hora Bora, bora, bora É uma barra secreta, ó Olha isso aqui, velho A rapaziada nem sabe que eu achei ele na rua perdido Sabe o que é melhor, rapaziada? Ela abre Ela abre? Ah, não Brincou A porta que não abre Ela abre aqui também Meu Deus Olha que eu achei aqui na rua perdido, rapaziada O Ted Cola aí, mano, o Ted Vem pra cá tá ligado Ah, pronto É, meu cachorrinho Deixa ele aqui Deixa ele sentado aí, trói Pra ele não fazer O que vocês estão fazendo aqui, pessoal? O que eu encontrei aqui, Sopran Agora que ele chegou, rapaziada Não tem escapado a gravar não Ela vai ter que ir com a gente Já era, filho O que é isso? Meu Deus do céu A gente vai entrar aqui Vamos lá, galera Cadê o Chicão? Cadê o buraco? Chicão? Cadê o buraco, mano? Quem é que vai fazer as honras? O Chico, vai lá Chico, boa sorte Galera, só quero avisar vocês Ó, tem armadilha aqui, ó Tá vendo? Ah, verdade Já testei Eu já testei Pera aí, galera Deixa a porta aberta Não fecha não Oh, não sei você Mas essa porta quebe Galera, quebrou a armadilha Pode entrar, pode entrar Armadilha quebrada Ó, tem outra aqui Tem outra aqui na frente Ó, o Romano que não quebrei a porta Ela funciona Tá estragada Vai, vamos junto, galera Se sente morrente Morre junto Galera, vamos correndo Vamos correndo Meu Deus Pera aí, mano Deixa eu quebrar Eu tenho picareta Meu Deus, que é isso? Gabriel, que é isso, mano Olha o vampiro É o vampiro Não, deixa eu pegar Não, deixa eu pegar Não, deixa eu pegar Não, não, não Ai, meu Deus Toma Não ser infectado, galera Boa Boa Gente, eu acho que realmente É o lugar dos vampiros, cara É, 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 é É muito zumbi Meu Deus Nossa, um spawn Eu vou quebrar, eu vou quebrar o spawn Não quebra, não quebra, não XP, XP Coloca essa tocha Aí, boa Nossa senhora Que gigante isso aqui Pera aí que eu vou colocar umas tochas aqui pra nós, galera Calma aí Acho que uma escada aqui, ó, rapaziada Não Quem quebrou? Ai, ai, quem quebrou? Já era, perdeu E aí, meu chão E aí, Romano Bora, bora desbravar Ai, meu Deus Não vai Tem muito bicho ali Tem muito bicho ali Mano, eu acho que não vai ter nada aqui não Ah, não, tem uma porta ali em cima ainda Tem, tem, tem esqueleto Tem muito bicho ali Meu Deus Galera, vamos entrar Tá subindo, mas tá difícil aqui Mano, cuidado Ai, meu Deus Pera aí, galera Não bate não Eu tô morrendo Gente, tem um spawner de vampiro ali na frente Não, tem um spawner de vampiro? Eu escutei um Não, não quebra não Só taixa, bota taixa Bota taixa Aí, eu eliminei Eu eliminei Que isso? Achei um monte de coisa Pô, mano, é mó ligeiro, velho Pegou tudo Pô, galera Ei, vai Pô, galera Vocês lutearam tudo na negócio já, velho Os caras roubou tudo, velho Rapaziada, eu acho que Vamos ver se não tem nada Eu acho que não tinha muita coisa aqui, não, hein, velho Ah, não Vocês pegaram tudo e falam que não tinha muita coisa? Como assim, galera? Eu vou marcar o ponto aqui, ó Spawner Ô, Alexei Vocês pegaram todo o negócio aí Tem uma passagem secreta aqui Aqui Onde? Aqui, aqui, aqui Aqui embaixo Cadê vocês? Caraca, é verdade, galera Tem spawner de esqueleto ali na frente Ai, eu tô morrendo, mano Eita Sai daí, Chico Sai daí Ah, eu não vou na frente, não Rapaziada, acho que a gente não vai encontrar nada aqui, não Na real, hein, velho Vamos na floresta do vampiro, velho Ah, vamos na floresta, mano Aqui não vai ter nada, não Depois a gente volta aqui, se precisar É, vai pra lá já, Alex Bora, bora, bora Faz o seguinte, ó Eu tenho um e-point marcado aqui Que eu marquei um pouco longe Vou lá, teleporte aqui, ó Aí Cheguei, 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 cheguei Tô aqui na floresta Tô perto Olha aí, cola aqui perto todo mundo Tá, beleza Já tamo aqui, já Já tamo aqui Aê Mano Boa Olha que legal A gente spawnou o lugar que eu encontrei Perto de uma vila E tem ali perto também Se vocês olharem bem A floresta dos vampiros também, mano É as duas Uma perto da outra Hum, vamos indicar o primeiro Cês que manda, véi Nossa, tá cheio de lobo aqui já Cheio de lobo, mano Pô, vamos na floresta dos lobos Vamos na floresta dos lobos Vamos, eu quero capturar um, mano Pera aí Ah, eu quero pegar um pra mim de brinde também Quer fazer um no chão, armadinho no chão? É verdade, pera aí Eu vou fazer aqui, ó Vou prender um deles Só um só tá bom Quero fazer uns experimentos depois Eles tão me seguindo, eles tão me seguindo Aí, ele tá vindo, ele tá vindo aí, ó Aí, boa Sai, bola Não Empurra ele, empurra ele, rapaziada Ai, cai Ai, boa Vem pra cá, vem pra cá Meu Deus, galera Ai, quase que ele caiu Ai, eu vou morrer Galera, vai, vai, bora, bora Difficuldade pra gente pegar um lobisomem, rapaziada Vamos matar um aqui, ó Deixa só um vivo Aí, matei um Ah, joguei, joguei, joguei Boa Deixa ele preso, mano Caramba, capturamos o lobisomem Agora, quem quiser se transformar em lobisomem Já pode ser mordido por ele aqui já, véi Só deixar ele preso aqui dentro Só mergulhar aí dentro, hein Pra pegar um Ah, então cê quer testar lá, ô, Chico? Não, tu me disse que ia testar, mas tá bom Deixa que o waypoint aqui já, o lobisomem capturado, show de bola Tá, perfeito, galera, então bora Quem é que é o louco? Quem é que é o louco? Deixa ele fechar Tá, agora vamos explorar a floresta desse lobisomem aí, véi Quero ver essa floresta, hein Pronto, cê tá indo, ô, ô, meu, já pra cá, ô Ah, tá, tá, faz sentido Né, ninguém fala nada, tá ligado? Como que eu vou saber, pô? Ô, até a água dessa floresta é diferente, olha isso É bonita, né? É Olha o tamanho dessa aqui, mano Tá, pega Caraca, tem um ali, véi Ô, ô, não vamos ficar lutando contra tudo que não é ver É mesmo Vamos pegar essas plantinhas, deve ser aquela licatropia lá, ó Não, é Wolfsbane É ela mesmo É Wolfsbane, é Wolfsbane Essa daí é pra tirar o efeito do lobo Pra tirar o efeito Pô, e fica os negócios de lobo dopado, véi Aqui Corre, corre, corre Pior, né? Ai, ai, ai Cadê, gente, ó Ali na frente tinha uma floresta vermelha que eu tinha visto Que era dos vampiros Aqui, eu encontrei, aqui na frente, ó Tá seguindo, tá seguindo Ih, tá um fantasma, um fantasma no céu Será que é um fantasma lobisomem isso daí? Eu acho que é Eu acho que é Cara, que louco, mano Eu não sabia que era isso daqui, essa floresta Calma, calma, perfeito Ali, ó Mano, que da hora, véi Galera, eu acho que é melhor a gente só dar uma lobisomem aqui por cima mesmo É, rapaziada Porque o negócio tá meio tenebroso, véi Tá, mas tem essa do que eu imaginei, véi Mano, eu acho que eu nem vou ficar aqui mais tempo Esse aqui foi só pra dar uma olhadinha mesmo O bom que a gente conseguiu prender pelo menos um lobisomem, né, véi Verdade, a gente conseguiu prender um lobisomem E conseguiu fazer várias coisas, né, véi Pior, mano Nossa, olha, tem várias raças de lobisomemens, parece? Que louco, véi É, fazer o quê, né? Vamos lá, rapaziada Também vou, também vou Mano, que loucura, rapaziada Foi até bom a gente se juntar com o pessoal Porque a gente conseguiu já encontrar a floresta do mod que eu falei pra vocês Ai, cara, eu já fui infectado por lupi sangue Isso aqui será que é o de lobisomem ou de vampiro? Se for de vampiro, eu vou perder isso daqui, mano Eu vou tirar esse... esse efeito Porque não era pra mim ser infectado Eu quero ser infectado por um lobisomem, não por um vampiro Brinca não, mano Se eu for mordido por um lobisomem, por um... por um vampiro, lascou Comenta pra mim agora, por favor Se esse lupus sanguíneo é do vampiro ou do lobisomem Eu tô achando que pode ser do vampiro Porque tem algo a ver com... o sangue E por que que tem um vampiro? Cara, tem um villager vampiro aqui Que louco Isso aqui tá parecendo ser uma floresta dos vampiros Mano, tem muita coisa pra gente fazer Que eu vou ter que dar uma pesquisada E entender como é que funciona Porque parece que tem a facção dos vampiros Parece que tem a facção dos lobisomens E tem muita coisa mesmo que tá dando pra gente fazer Deixa eu ver aqui o que dá pra grafitar com essa flor O Office Bane não dá pra fazer nada E essa daqui também não dá pra fazer nada Mano, tem muita coisa que a gente vai ter que estar estudando nesse mod Pra saber como é que funcionam as coisas Mas isso só me deixa mais empolgado, cara Porque a série acabou de começar E a gente já encontrou a floresta dos lobisomens E um templo que tinha muita coisa que eu nem fazia ideia Bom, usei o teleporte do Journey Map Peguei rapidão Eita, pega o Dragon's Oncisa, que lindo Usei o Journey Map pra voltar pra minha casa E a gente conseguiu vários waypoints hoje E a gente vai ter que voltar lá depois pra dar uma mini explorada em tudo Antes eu queria pegar todos esses áreas que a gente conseguiu nessa aventura E vou me colocando tudo aqui pra assar Pra facilitar o nosso processo, mano Já tamo com 6 áreas Vamos fazer pelo menos um full iron Só pra gente ficar protegido Porque o que eu tô agora não tá protegendo nada pelo aviso Tá bom, pegar aqui a nossa botinha E eu vou ter que minerar mais ainda Pra depois a gente fazer a nossa calça Porque com os áreas que eu tenho Dá pra fazer só o peitoral pelo que eu tô vendo E bora guardar esses itens que a gente conseguiu tudo nessa aventura E depois a gente vê o que dá pra grafitar com todos eles Olha que bacana, galera Agora a gente tem a Head Stand Dust Com isso dá pra gente grafitar essa Nature Compass Que é um compasso da natureza, né Uma bússola da natureza Que a gente consegue encontrar qualquer lugar com ela Isso aqui vai ser muito bom Porém ainda vou estar precisando de Iron pra grafitar ela Vamos só terminar de fazer a nossa armadura Porque por enquanto ela é a parte mais essencial de todas Cara, não dá A minha casa, ela tá totalmente aberta Não tem nenhuma porta E eu tô sem madeira já Eu vou pegar aqui uma mini madeirinha rapidone Só pra gente terminar e fazer uma porta pelo menos E eu preciso muito saber o que é esse efeito Se é do vampiro ou do lobisomem Porque se for o do lobisomem Eu vou deixar Eu vou deixar lá que depois eu vou virar lobisomem mesmo Agora se for o do vampiro, lascou Porque eu não quero virar vampiro não Pelo menos por agora No futuro eu viro Agora não Beleza, vamos pegar aqui a porta rapidão Agora sim a nossa casa vai pelo menos ter uma porta, cara Aí ó Ficou bacana Até ficou bonitinha Boa Deu oito irons aqui Dá pra fazer o nosso peitoral Beleza Agora tamo com quase a armadura completa E ficou faltando pouquíssimos irons, galera Pouquíssimos irons Pra gente tá conseguindo pelo menos fechar o nosso Full Iron E começar a ir atrás dos nossos objetivos Porque depois que eu me transformar em um lobisomem Eu vou começar a recrutar pessoas pro meu time Vou começar a ficar um pouco mais forte E a série vai começar a ter mais ação Então não se esqueça de acompanhar o canal de todo mundo E me trazer todas as informações necessárias Pra me saber o que cada um vai ser E quais times já estão se formando Porque a série começou E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri